Nós estamos vivendo no estado de São Paulo, a fase amarela do plano São Paulo de Covid, de contingenciamento da Covid-19. Então, já há algumas semanas que os comércios estão atendendo num horário um pouco mais estendido e muitos comerciantes estão ficando um pouco mais animados com relação a isso. Mas é claro que todo mundo sabe que isso pode ser um momento passageiro. Então, todo mundo precisa ficar ainda muito atento com relação a isso. Em Catanduva, no interior de São Paulo, por exemplo, as lojas estão atendendo durante seis horas o seu expediente e os comerciantes têm feito muitos malabarismos para continuar com o seu negócio de pé. Nós estamos aqui no SimComércio Catanduva, conversando com o Ivo P. Rio de Júnior, que é o presidente da instituição, para falar sobre este assunto e outros. Ivo, mais uma vez, obrigada por atender o Simples Assim. Sim. A gente sabe que os comerciantes estão já mais felizes por poderem abrir um pouco mais tempo as suas lojas, mas eles continuam cautelosos e o SimComércio continua pregando a cautela. Bom, Gi, é um prazer enorme voltar a falar com vocês e levar essa mensagem para todos. No início, você se referiu a seis horas. São oito horas. Já são oito horas. É verdade. Glória. Você sabe por que causou uma confusão? Inclusive, causou uma confusão no comércio, de maneira geral, no início. Porque o primeiro decreto do governador que permitia a abertura na fase amarela eram seis horas. Ah, agora... Posteriormente, foi alterado. O próprio governador alterou e ampliou para oito horas. Então, hoje, o Catanduva funciona, como os demais que estão na faixa amarela, funciona oito horas de abertura presencial. De segunda a sexta-feira. E no sábado, funciona das nove às treze horas. São quatro horas para poder dar as 44 horas semanais. E como é que os comerciantes receberam essa novidade da fase amarela, de manter-se no amarelo e de esperar que logo o verde venha? Foi recebido com muito otimismo, muita esperança de que as coisas fossem realmente melhorar. Como estão melhorando? Se nós analisarmos de maneira geral, tem sido uma melhora sensível. É óbvio que alguns mais, outros menos. Mas, de uma média, podemos dizer que a receptividade foi muito boa. E o pessoal está muito contente com essa abertura presencial de oito horas. Inclusive, alguns relatando que já tem um crescimento bom nas vendas. Que está se aproximando já de umas vendas de 2019. Então, são relatos importantes que eu acho que é importante, inclusive, divulgar isso. Para que os comerciantes continuem, mesmo aqueles que não estão ainda vendendo aquilo que esperavam com a abertura. Mas que possam estar animados que isso vai acontecer nesse final de ano agora. Uma coisa que muita gente aderiu dessa pandemia foi o comércio digital, Ivo. Então, muitas pessoas se valem no WhatsApp para comprar de um tudo. De remédio até roupas. E isso acabou evoluindo para que o SimComércio fizesse sua vitrine. Uma sua vitrine virtual, que está aí disponível, inclusive, no site do SimComércio. As pessoas que queiram, os comerciantes que queiram fazer a sua vitrine virtual. Como é que você avalia a evolução dessa iniciativa do SimComércio? Olha, nós temos visto matérias e temos constatado isso, que houve uma evolução aí de praticamente 10 anos em pouco tempo durante a pandemia. O que estava começando a acontecer, essas mudanças do home office, a necessidade de cada empresa ter a sua loja virtual ou estar nas redes sociais, enfim, estar na internet. Isso tudo vinha acontecendo, mas de uma maneira muito devagar. E o pessoal acabou tendo que, por necessidade, se ligar de alguma forma às redes virtuais, à internet. E o SimComércio, é óbvio, teve sentido essa necessidade, pôde fazer a vitrine virtual. Então, nós temos inúmeras empresas que aderiram, é gratuito, mais uma vez, a gente reforça, é gratuito a vitrine virtual do SimComércio. É acessar o site catanduva.classificadosdacidade.com. Então, acertei, né gente? Acertou. Fui um reforço na tela. Porque, então, é por esse link que vocês vão acessar e vão poder cadastrar a sua empresa, vão poder botar uma foto da fachada, tirar foto dos produtos que interessa mais, que você divulgue, pode ter os valores, enfim, endereço, telefone, toda essa facilidade, até que a própria empresa, no futuro mais próximo, possa ter o seu próprio site, não é? Mas esse é um preparativo para que ela não fique fora do mercado virtual. Para chamar aqueles que são resistentes ainda, né, o mundo virtual, que infelizmente é uma realidade, é uma onda que chegou e foi emocionada pela pandemia e ninguém está imune a ela, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Foi um alerta. Bom, a gente está aí praticamente na antivéspera de um feriado nacional, de uma data importante, que é o Dia das Crianças, e que sempre tinha uma expectativa boa para o comércio. Como será esse ano, em pandemia, fase amarela, o comércio para o Dia das Crianças? Também é de otimismo, não é? Nós sabemos que nem todas as lojas trabalham com produto para as crianças, mas nós estendemos o horário para que todas as lojas possam funcionar no sábado, no dia 10, não é? Para que, então, vão funcionar durante oito horas presencial também, das nove horas da manhã até as 17 horas. Então, essa é a abertura. Agora, você que está nos assistindo, pode fazer suas compras com tranquilidade, não é? Comerciante já sabe que pode abrir nesse horário. Então, acreditamos que tudo vai correr bem e que as vendas, principalmente para os comerciantes que vendem produtos de brinquedos, possam se equiparar ao ano de 2019. É a nossa expectativa e temos certeza que isso irá acontecer. E agora já era o momento também de estar pensando na Black Friday, não é? Novento vem aí. O ano passou com a velocidade, já era normalmente rápido, mas esse ano, como a gente ficou sempre naquela expectativa de que amanhã melhora, amanhã melhora da pandemia, o ano foi. Então, nós estamos aí já na Black Friday. Se o comércio se prepara para isso também, depois vem Natal, Ivo. Dá para já, a cabeça já está funcionando nesse sentido? Já, já pensamos nesse esquema, nessa programação. A Black Friday, nós vamos procurar fazer uma bela divulgação, não é? Incentivando cada vez mais as empresas e é mais um motivo para aquelas que ainda não têm a sua divulgação nas redes sociais ou no vitrine virtual Catanduva, não é? Para incentivá-las cada vez mais e o Black Friday, acho que vai dar uma ajudazinha também nesse sentido. A expectativa, você sabe que o mercado virtual, ele vem crescendo em números significativos, cada vez mais. Isso leva à necessidade da empresa hoje em dia ou das empresas, se quiserem manter a loja física, óbvio, manter a loja física, mas há necessidade de se trabalhar esse lado de loja virtual, porque senão você acaba ficando para trás. Muito bem, nosso tempo acabou, mas a gente deixa aqui o seguinte convite a você, que tem interesses aí de comércio, se você tem loja, se você é comerciante ou prestador de serviços, o SimComércio tem toda uma assistência que você pode acessar também muito fácil pelo site do SimComércio ou ainda pelo aplicativo que está aqui na mão no celular, simples assim, de conversar com toda a equipe do SimComércio.